Mês da reforma e construção Cacique, super ofertas para acelerar sua obra. Carrinho de mão por só R$ 159,90. Betoneira profissional R$ 4.999,90 em 5x sem juros. Caixa d'água R$ 1.000,00 apenas R$ 359,90. Tubo esgoto 100mm R$ 64,90. Kit Bacia Deca R$ 599,90. Edeca é o kit completo por só R$ 599,90. Cacique, lojas abertas até as 20 horas. Cacique, lojas abertas até as 20 horas.